Se você é da região de São Paulo, tem interesse na pesca esportiva, seja você aí um iniciante na pescaria ou até um avançado já experiente, eu tenho um convite para você. Muito prazer, eu sou o PG, eu sou guia de pesca profissional de Robalos aqui na região de Santos, Guarujá e Bertioga. Já pesco aqui na região há mais de 25 anos, só como guia de pesca profissional eu já exerço a função há mais de 15 anos. Conheço muito a região aqui, posso te levar nos melhores pontos de pesca com certeza. E se você é iniciante ou avançado, não importa. Se é avançado, a gente vai ter uma pescaria fantástica. Se você é iniciante, eu vou pegar na tua mão e vou te ensinar basicamente tudo o que eu posso e sei. E eu tenho certeza que você vai ser uma pescaria fantástica aqui na região. Seja pescaria de mangue, seja pescaria aí no Porto de Santos ou até mesmo aí na costeira quando o mar permite. Seja pescarias de pincho, sejam pescarias de fundo aí com jig head, venha pescar comigo. Se você gosta e tem interesse, não perde tempo não. As vagas são muito limitadas, então eu estou fazendo esse convite para você de coração. Clique no botão abaixo, saiba mais. Você vai lá para o WhatsApp, a gente conversa, passo para você tudo direitinho. Ó, podemos pescar aí com um pescador, dois pescadores ou até três pescadores. A embarcação é uma best boat, motorização de 150 HP. Barco de competição, todo plataformado, perfeito para a sua pescaria. Me chama aqui embaixo no botão, lá no WhatsApp eu te passo tudo direitinho para a gente ter uma pescaria fantástica e um dia maravilhoso de pesca. Te aguardo lá.